Pessoal, beleza? Olha só, tô passando aqui pra falar com vocês um pouquinho, vou tentar ser bem breve e gostaria muito de ter sua atenção, tá bom? Presta atenção no vídeo só um pouquinho, porque eu sei que hoje em dia a vida do pessoal tá muito corrida, não tá tendo tempo pra poder ficar assistindo muito vídeo e tal. Mas deixa eu falar com vocês aqui, meu nome é Francisco, me candidatei pra vereador aqui de Francisco Sá, né, meu número é o 55007, beleza? Tem um canal aí no YouTube que é o Cães Brasil, que é isso que tá rolando aqui, por gentileza acesse o YouTube e digita lá Francisco Cães Brasil, que aí vocês vão ver meu trabalho. Ou até mesmo pode digitar no Google, olha no Google e coloca lá Francisco Cães Brasil, vocês vão ver também meu trabalho, tá certo? Isso daí é muito importante, porque tem a questão da política e a questão da politicagem. Politicagem é quem fala, promete e não faz nada, né, só fica falando, falando e política é quem realmente faz, quem corre atrás e realmente pega a mão na massa e faz as coisas. Aqui a gente faz na medida do possível, isso daí anos a anos fazendo, então é uma coisa que já virou rotina. Porém, pra gente é muito difícil, porque aqui na cidade não tem ONG, não tem CAMIL, não tem CLINCA, não tem local de acolhimento, não tem nenhum recurso realmente pra tentar resolver esse problema, aí sobra pra gente resolver. E muitas vezes, pra vocês terem uma certa noção, alguns problemas aqui de Francisco Cães, para serem resolvidos, tem que vir recurso de fora. E não é questão que, ah, foi o governo que mandou pra poder cuidar, ah, foi o deputado fulano de tal que mandou pra cuidar. Infelizmente não. O recurso de fora, muitas vezes, é a vaquinha que a gente faz online, onde pessoas daqui da cidade, e também de fora da cidade, de fora do estado e até mesmo fora do país, ajuda na causa pra poder estar cuidando de um animal que muitas vezes foi atropelado aqui na rua, que tá aqui em Francisco Cães, no interior de Minas Gerais. Olha na onde que tá, a pessoa lá do outro lado do mundo ajuda. Aí eu te pergunto, olha como que é a situação. Você acha que é viável ficar assim a vida inteira? As pessoas de fora, tendo que resolver os problemas do município? Não tem recurso pra isso, não. Mas se não tem recurso, não, corre atrás pra poder ter recurso, ué. Por que que os cachorros tão na rua? Por que que o pessoal tá abandonando? Por que tem tanto cachorro doente na rua e ninguém faz nada? Porque a questão da política, ninguém faz nada, que eu tô falando, gente, é do órgão público. Porque pessoas normais, assim como eu, ou você que tá assistindo, muitos às vezes pegam, assumem dívida na clínica veterinária pra cuidar. Às vezes você leva, achando que vai ficar com uns 300, 500 reais. E às vezes o cachorro, às vezes, passa de 3 mil reais no tratamento. E às vezes você tem que pagar, porque se você tirar de lá, pode morrer. Então olha como que é a situação. Às vezes você não tem condição, né? Aí tem que fazer o quê? Campanha, tem que pedir um, pedir outro, correr atrás. Então o que realmente é viável é que na cidade, ter a ONG, ou ter um canil municipal, ter um local pra acolher os animais, ter um canil realmente ali funcional. Que é com local realmente ali de quarentena, local pra fazer manejo, local entre as baias de segurança 1, 2 e 3, né? Que é aquela do nível mais baixo, o nível intermediário e aquele nível exclusivo, que é o cachorro que não pode ficar perto de nenhum outro. A mesma coisa, você pega um pitbull, por exemplo, que às vezes ele é totalmente, 100% antissocial. E você vai colocar ali junto com um monte de cachorro, o que que vai dar? Você pega um bull terrier, por exemplo, que às vezes é antissocial. Você vai colocar no... Então você entendeu, né? Tem cachorro que às vezes não dá certo. E às vezes não precisa nem ser de raça. Tem outros que é sem raça também, que é do mesmo jeito. Então pra evitar problemas, evitar complicações, tem que pôr ele separado. E aí que entra a questão de ter o local adequado. E pra isso a pessoa tem que entender. Nem todo cachorro que abana o rabo quer dizer que é manso. E nem todo cachorro que late é bravo, por incrível que pareça. Então tem que entender o comportamento do animal pra saber mexer. E outra coisa, gente, vou falar com vocês aqui muito séria. Essa questão da importância, eu tô entrando aí nessa questão da política, é só pra entrar aí sem ter um propósito, né? Se tivesse outra pessoa, por exemplo, entrando com essa mesma causa, eu apoiaria. E eu falei até outros anos atrás, eu falei, gente, quem entrar foi defender a causa, realmente vou correr atrás de um canil, eu vou apoiar e tal, vou mostrar aqui no canal. Eu não vi. Passou anos e anos, os que entrou mesmo eu não vi. Realmente correr atrás de um canil, o negócio funcionou. Eu não vi. Eu não vi nenhum na rua pegando um cachorro doente, eu não vi. Então tipo assim, é uma coisa que eu falei, ué, se ninguém lá de dentro tá fazendo as coisas, esse trem vai ficar como? Bora tentar então, né? Vamos tentar, vamos tentar. O que é que tem que fazer? Primeiramente, você tem a disponibilidade de ter a confiança em votar em mim? Se tem, beleza, agradeço muito, 55007. É estranho ficar falando isso daqui, mas não tem jeito. Quem quer realmente, pra mim, correr atrás de um canil ou de uma ONG, ou até mesmo é correr atrás em relação, junto disso vim, o veterinário, o clínico, que é pra poder tá cuidando, a gente tem que correr atrás. Não tem jeito, a gente aqui, como a gente mexe na internet, a gente pode mostrar o que realmente tá precisando, a gente coloca na internet em relação a isso, a gente pode entrar em contato também com alguns deputados, pra poder ver a causa, né? E a gente mostrar, pra vocês mandarem algum recurso, mandar alguma coisa pra fazer uma ONG, fazer um canil, a gente mostra, olha, o deputado fulano de tal, mandou aí 100 mil reais pra poder fazer uma ONG, pra poder fazer castração, pra poder isso, aquilo, aquilo outro. O dinheiro foi aplicado? A gente mostra, olha só, o prefeito, no caso a gente tá apoiando o Mauro, né? O prefeito Mauro fez a ONG, ou então fez o canil municipal e usou o recurso que veio do deputado fulano de tal. Quanto que foi pra fazer esse canil? Ah, o canil ficou por 40 mil pra fazer. Opa, mandou foi 100, então ainda tem 60 pau aí. Ah, fez castração, fez aí o tratamento de tantas cachorras, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, ficou quanto ainda? Ainda sobrou 15 mil. Opa, ainda tem 15 mil aí. Então, tipo assim, vai analisando, vendo quanto que entrou, pra onde que foi o dinheiro e o resultado. Então, se o pessoal mesmo que entra com o vereador não correr atrás, pra poder ver pra onde que foi o dinheiro, como é que você sabe se realmente as coisas estão sendo feitas ou não? A questão mesmo desse lado de cães é nítido que não tá sendo feito. Porque se estivesse sendo feito, não teria esse tanto de cachorro na rua. Tô certo ou tô errado? Então veja como que é a situação. Então, se eu aqui continuar do jeito que eu faço, aqui mesmo, que há um tempo atrás a gente pegando cachorro em rua, os filhotes, o que que acontece? Se eu ficar dessa forma, não acaba. Isso daqui, eu acho que deve ter o quê? Não sei, uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. Deve ter uns 3 anos, eu acho. Só que o seguinte, não mudou nada, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui a data. Deixa eu ver a data aqui, ó. A data, 2 anos. 2 anos atrás, gente. Isso aqui foi 2 anos atrás, né? Então, não mudou nada. Mudou nada. A gente sai na rua que mais tem a cachorro. E o povo soltando cachorro daqui a dia. Veja como que é a situação. Então, eu tô passando aqui porque não tem como eu ir na casa de todo mundo. Peço desculpas, né? E sei que muitas pessoas não podem curtir, não podem comentar, não podem compartilhar. Por causa da questão da política aqui da cidade. É complicado. A gente sabe muito bem, cidade pequena sempre tem aquela questão da influência na cidade. É difícil. E isso aí trava em questão da cidade realmente crescer e desenvolver. Isso daí é ruim. E lembra, gente. Voto não tem preço, voto tem consequência. Cuidado aí. Muito cuidado. Presta atenção em quem você vai votar. Voto. Você tá dando um voto de confiança. A partir do momento que você vota em alguém, aquela pessoa tá sendo o seu representante. Você tá colocando alguém pra te representar. Se você gosta de cachorro, você gosta de gato, você vê que realmente tem necessidade de uma ungue aqui, tem necessidade de um cano municipal, tem realmente a necessidade de uma clínica. Cara, você tem que apoiar quem realmente tá querendo trazer isso. E outra, você dando uma força, no meu caso, você me dá uma força em relação a isso, eu vou correr atrás disso. Porque eu sei que é necessário. É um trabalho que a gente já vem fazendo. Então a gente já tá por dentro. A gente sabe que precisa. Então se outras pessoas, por exemplo, entram e não tem esse pensamento, esse lado não vai ser mexido. Pelo menos um pra correr atrás disso lá dentro já vai ajudar. Porque eu vi aí, pelo visto, não sei se é 120 candidatos ou é mais de 120. Acho que é 120. Eu não vi, até agora talvez tenha, não sei. Mas eu não vi nenhum pela causa, entendeu? Pra realmente correr atrás do canil ou algo do tipo que tenha realmente experiência em questão de mexer com cachorro. Porque às vezes, gente, a pessoa até gosta, mas não tem experiência. Então às vezes pode falar que vai tirar os cachorros tudo da rua, que vai trazer não sei o que, que vai fazer... Nossa, na realidade não é assim que funciona, não. Pra poder tirar os cachorros da rua, você tem que ter um local, tem que saber fazer o manejo, né? E, tipo assim, vai ter que ter bastante funcionário, vai ter que ter bastante gente pra saber mexer com o animal. Não é só simplesmente pegar, ah, vamos pegar e vamos pôr no canil. Você tem noção o que é pegar o cachorro na rua? Não é só assim, não. Os treinos parecem que é simples, mas não é simples não, gente. Pra ter o local não é fácil. Pra pegar o animal na rua não é fácil. E esses cachorros que estão na rua, gente, precisa ser recolhido. Não só pela questão do problema de ficar parindo, não só pela questão, por exemplo, de ser atropelado, doenças. Não. Tem um outro problema, gente, que envolve a questão da doença, que é altamente perigoso para a sociedade. Vocês já viram aí, em relação às campanhas, né? Em relação contra a doença da raiva. Vocês já viram aí, né? Com certeza vocês já viram. Vocês têm noção do que é a doença da raiva? Vocês têm noção? Aí você para e pensa comigo, quando tem campanha, né, em relação à vacinação contra a raiva, é bonito, né? Leva os cachorros, vacina. Lindo. Realmente isso funciona? Aqui na cidade de Francisco Sá, isso realmente tá funcionando? Funciona mesmo? Na prática funciona? Funciona. Mais de sei quantos cachorros foram vacinados. Para e pensa comigo uma coisa. Olha, o cachorro aí de sua casa foi vacinado, o do seu vizinho foi vacinado, o do seu pai vacinou, a sua mãe. Show! Qual que é o problema? Tem problema aí? Não tem problema aí? Não tem nenhum não, os cachorros estão vacinados. Não tem problema não. Não é mesmo? Não tem problema não, é? Se o cachorros estão vacinados, não tem problema não. E os cachorros que não foram vacinados? E os cachorros que estão nas carras das pessoas, que às vezes ninguém consegue vacinar, o cachorro é bravo. E aí? E os cachorros que o cara bateu no portão e não só ninguém? E aí? E os cachorros que estão na rua e ninguém conseguiu pegar? E aí? Às vezes a pessoa gosta de cachorro, e não só cachorro como gato também. A pessoa vê um cachorro, às vezes está na rua, espumando a boca. Quem não tem conhecimento, ele acha que é envenenamento, porque muitas vezes acontece envenenamento, mas às vezes não é envenenamento. Pode correr o grande risco de ser a doença da raiva, e por isso que o cachorro está com a boca espumando, o cachorro muitas vezes fica ali tentando beber água e tremendo e tal, e às vezes a pessoa acha que é a questão de veneno, mas pode ser a raiva. Agora imagina se um cachorro deste morde, você tem noção do que é a consequência? Então, o risco, gente, é muito grande. E tem gente que tampa o olho para não ver a realidade dos fatos. Tem a questão também da leishmaniose, que é o famoso calazar. Você acha que só pega de cachorro? Pega de gente também. E tem que ser tratado já. A questão mesmo de detetizar casas e tudo, acredito que tinha que ser com muito mais frequência. Automaticamente iria controlando cada vez mais a questão desses mosquitos. Então tem tanta coisinha, gente, simples, que faz uma diferença monstruosa. O difícil é realmente tirar todos os cachorros da rua. E isso é difícil. Agora, arrumar um lugar para colocar não é tão difícil. Eu acredito que a prefeitura tenha vários lotes da própria prefeitura. E recurso para poder trazer, para poder fazer o cano. Eu acredito que sim, que não seja tão difícil. Eu até conversei com o Mauro mesmo, Mauro Davi, e ele já tem até onde trazer os recursos. Só precisa a gente fortalecer ele, botar nele. Porque a partir do momento que ele já tem onde trazer os recursos, já tem as pessoas que apoia, inclusive em questão do castramóvel, dando certo, gente, e realmente ele consiga entrar, até o castramóvel vai ser mais fácil vir para Francisco Sá. Então a partir do momento que tiver ONG, ou tiver cano municipal, tiver também a questão junto, né, da clínica, tiver pessoas para entender o comportamento daqueles cães, e entre ali também, entrar com adestramento, né, os adestradores para poder chegar junto, para ir numa praça, para dar uma palestra. O cara, nossa, tem tão simples que só precisa de iniciativa. Quando tiver, por exemplo, campanha de vacinação contra a raiva, os cachorros de rua já tem que ser todos antes, um pouco, um mês antes, vai ter a campanha de vacinação contra a raiva. Já faz um mutirão um mês antes, gente, para tentar pegar os cachorros, tudo que está na rua, e coloca no local de acolhimento, para vacinar todos os cães lá, microchipa todos os cães também, e dá um jeito para poder ver alguém para ir adotando. E a questão aí, né, nesse período, já aciona o castramóvel. O castramóvel já vem no local e já fica ali fazendo castrazão dos cachorros, e quem das casas também tem cachorro, tem gato, já leva também. Então, não é coisa de ficar aí três, quatro dias só, às vezes pode ficar aí umas duas semanas, dependendo, depende, não sei quanto que é o prazo, né, uma semana ou mais de uma semana, se realmente pode, mas tudo é conversado, né, depende da quantidade, talvez não precisa nem ser tanto tempo, mas ali já vai resolver o problema. Tem muitos voluntários, mas com certeza iria ajudar também nisso. Então, é um negócio, gente, que se tiver iniciativa, funciona. Agora, se não tiver iniciativa, não vai. Agora, a partir do momento que a gente tem um... a internet hoje está aí para qualquer um, então a gente tem aí veículos onde pode mandar mensagem, mandar imagem, mandar o socorrido dos acontecimentos, para que eles lá em cima vejam o que está acontecendo. É necessário mandar recurso para Francisco, sabe? É. A verba realmente vai ser executada em prol realmente da causa? Vai. Ah, e se não for? Ué, se não for, você pega o dinheiro de volta. Não é assim? Mas se mandou, não usou, cobra da prefeitura, quer o dinheiro de volta. Tem que ser assim, mãe. Ah, mas não pode pegar de volta. Então, se vira, dá um jeito, dá os pulos. Porque o negócio, gente, é o seguinte, o vereador está aí, não é para ficar prometendo os outros que vai fazer isso, fazer aquilo, não, gente. Ele está entrando, é para cobrar lá dentro, mostrar projeto, correr atrás, né? Para poder ser feito, não que ele vai fazer. Ele tem que correr atrás para que seja feito. E o bom, quando a pessoa tem o conhecimento, já tem recurso, já sabe como fazer, não fazer um treino pelas coxas de qualquer jeito, sabe realmente fazer o manejo, sabe a divisão realmente das baias, sabe como fazer o local de quarentena, sabe em relação à questão da importância do local de quarentena. Tem que ter também o local correto, né? Descoamento de água onde tem vírus. Um cachorro com sinomose, parvovirose, ele não pode ficar junto de outros cães. Um cachorro que está atropelado, ele tem que ter atendimento emergencial. Então, tem que ter alguém para poder cuidar. Então, se o pessoal aqui não der atenção agora, nessa oportunidade que a gente está tendo, da primeira vez ter alguém lá dentro da Câmara Municipal para correr atrás disso, infelizmente, ele vai ter que aguardar um dia alguém realmente ter vontade. E eu vou falar com vocês a verdade. Quem entrar nisso, se eu conseguir entrar, se você me fortalecer, se você votar em mim, né, o 55007, se você votar em mim para vereador, eu vou correr atrás. Se eu ganhar, né? Se você votar e eu não ganhar, não tem como. Eu ir lá, ficar debatendo lá que eu não sou vereador. Então, a gente tem que ver o outro que entrou para cobrar daquilo que entrou para fazer. Não tem problema. O importante é ser feito. Caso eu conseguir eu entrar, eu ficar aí o quê? Quatro anos, né? Eu fiquei os quatro anos. A gente conseguiu realmente o canil municipal, já está instalado, já está tudo certo. Acabou, filho. Qualquer coisa eu nem mexo mais com isso. Por quê? Porque já conseguimos o que a gente queria, que era o canil municipal. Aí os outros podem tomar conta, podem cuidar. Não tem problema. O que a gente queria era o canil municipal. A partir do momento que tem o canil municipal que está funcionando, as outras administrações que entrar, elas não podem desativar o canil não, hein? Você já para para pensar nisso? As outras administrações, mesmo que tem alguns que destroem as coisas que o outro fez, que aqui é assim, né? Em vez de preservar o patrimônio público, o patrimônio da cidade, alguns entram, quebram tudo e fazem o que elas querem. Não é assim. Se toda cidade fosse desse jeito, ouro preto nem existia. Porque o pessoal ia quebrar tudo e fazer tudo de novo. Gente, para uma cidade ter história, tem que manter a história. Quer fazer alguma coisa? Vai no lugar onde não tem nada e faz. É assim. Aí a cidade cresce. Cada prefeito que entra vai fazendo coisa, fazendo coisa e a cidade vai crescendo. Agora o prefeito vai entrando, vai quebrando o que está pronto para fazer de novo. O que desgrama é essa? Aí lambança doida é essa. Não é assim que funciona, não, mano. No meu ver, está errado, né? Então, são coisas. A gente tem que pensar e repensar muito em relação a isso. Quem entrar nisso para mexer com causa, para correr atrás disso, vai ter uma dor de cabeça bem tremenda. Porque não é fácil. Não é fácil. Cachorro, todos os dias, tem uma novidade. Às vezes um quer brigar com o outro. Às vezes o cachorro está bem e amanhã já não está. Às vezes você está ali, de boa, aparece uma cachorra que alguém abandonou no seu lugar. Gente, é 24 horas ligado dessa forma. Ou então coloca os cachorros. O cachorro está latindo muita noite, está uivando muita noite, está dando problema. Então, até para fazer isso, não pode ser próximo da cidade. Tem que ser mais afastado. E como é mais afastado, tem que ter transporte. Tem que ter recurso para poder ir no local todos os dias para cuidar. Ou então tem que ter um caseiro para ficar lá para poder tomar conta. Então, gente, não é simples. Parece simples, mas não é simples. A gente tem que ter boa vontade de estar indo cuidar, de estar indo ajudar. Muitos aí mesmo que entram para poder mexer com isso, tem uma equipe toda para mexer. Aqui mesmo na cidade, a gente é cada um por si, né, gente? É cada um por si. Cada um ajuda o mesmo possível. Quando não dá para ajudar, a gente faz campanha na internet. Veja só como que é a situação. Então, a cidade de Francisco Sá vai ficar à mercê dessa forma até quando? Será que um dia alguém realmente vai entrar com esse pensamento? Tomara que sim. Tomara que sim. Caso não, aí vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. Ou até mesmo fica pior, porque é difícil. Hoje em dia parece que o povo está soltando é mais, cachorro. Então, não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. Aqui mesmo eu trabalho em casa, já tem bastante tempo, né? E, graças a Deus, devagarzinho a gente vai indo. Não é fácil. A luta é diária. A luta é constante. A gente não mexe só com cachorro aqui de Francisco Sá, como eu disse. A gente mexe com cachorro também até de Montes Claros. Então, a gente pega cachorro de todo tipo. Às vezes está sã, às vezes é bravo, às vezes é doente. E a gente cuida na medida do possível. Entendeu? E agora chegou a vez da gente tentar resolver o problema dos cães aqui de Francisco Sá. Mas não depende a pena da gente tentar resolver. Depende também da própria população ter consciência que não pode soltar os cachorros na rua. Ter a consciência para não deixar os cachorros na rua. Então, tudo, gente, depende das pessoas também. Agora, se cada um aqui da cidade, no dia que falar, gente, olha, hoje é o dia de recolhimento. Bora juntar todo mundo e vamos tentar pegar esses cachorros? Eu falo com você que a união faz a força. Cada um conseguisse pegar um ou outro ali na casa dele, mesmo, dar uma água, dar uma comida. Vai amansando o cachorro e pega. Aí entra em contato. Ó, a gente conseguiu pegar o cachorro aqui e tal. Pode vir buscar. Aí pega o carro próprio. Não é o carro particular, mas um carro próprio da própria prefeitura. Vai lá, recolhe o animal, leva. Vai passar pela triagem, né? O veterinário dá uma olhada também em relação ao cão. Veio também em relação ao comportamento. Você pode diretamente ficar junto com os outros, tem que ficar separado. Então, tem todo um processo. E também já coloca na aviça pra poder entrar pra lá, pra castração. Então, automaticamente, daqui a um período de quatro a oito anos, no caso, mais ou menos, acredito que vai estar muita coisa resolvida aqui. E os perrengues de muitos aí vão acabar. Então, o que vocês acham disso? Além também, igual eu falei, a questão da acessibilidade aqui em francês. Você precisa muito. Faixa de pedestre, coisa tão simples aí. Correr atrás em relação a isso. Tem muita gente mesmo que é cadeirante. Tem gente que teve AVC. Tem muita mãe aí que tá andando com suas crianças no carrinho. E às vezes vai subir no meio fio e o negócio é uma complicação doido. Ainda mais um cadeirante. Um cadeirante é alguém empurrando o cadeirante pra subir no meio fio. Às vezes não é fácil. Imagina um cadeirante sozinho num lugar que não tem rampa. Eu tô falando isso porque meu pai, hoje em dia, ele é cadeirante. Então, eu sei a dificuldade. A gente passa por isso. A gente vive essa realidade. E eu gostaria muito que aqui na cidade tivesse acessibilidade para todos em vários pontos. Em vários pontos. Pra quem tem saúde, quem tá andando normal, ele não consegue ver essa necessidade. Mas quem realmente necessita, ele sente, ele vê a necessidade. É frequentemente, é todo dia. Toda hora. Então, é bom realmente ter essas coisas aqui na cidade. E com fé em Deus, a gente vai correr atrás disso se a gente conseguir entrar. Tá bom? Se a gente não conseguir entrar, quem entrar, corra atrás disso pra gente. Pelo amor de Deus. A questão do clã municipal, a questão de ONG. A questão do castramóvel com mais frequência. A questão da acessibilidade. Vaga também, né? Para deficiente. Isso daí, gente, é muito importante. Tá bom? Isso é muito importante mesmo. Se vocês não fortalecerem em relação a essas coisas simples, vocês podem ter noção e certeza que mais pra frente as coisas vão continuar da mesma forma. Não vai ficar mudando nada. Entendeu? E não só isso, como tem também a questão que podem olhar pelo lado onde muitas pessoas que estão acompanhando esse vídeo, se é aqui de Francisco Sá. Cara, às vezes tá desempregado. Às vezes trabalha pra um e pra outro e não dá pra realmente pagar as contas. E às vezes dá pra pessoa, gente, trabalhar em casa. Dá pra pessoa correr atrás. Dá pra pessoa realmente ali estudar um pouco mais em relação a outras áreas e trabalhar em casa. Às vezes você não depende de ficar trabalhando pros outros, não, moço. Eu mesmo sou uma pessoa que eu trabalho em casa já tem anos. Da mesma forma que eu consigo, com certeza você também consegue. E agora eu tô tentando ver essa questão mesmo de me tornar um vereador aqui da cidade pra tentar resolver esse problema público, que é uma coisa que a gente já faz aqui há muito tempo. porém de forma particular, onde pessoas de fora e aqui da cidade, né, pessoas, pessoa particular, acabam me ajudando a resolver um problema público, que é a questão de cachorro atropelado, cachorro doente. Olha como que é a situação, gente de fora que manda recurso pra resolver problema daqui de dentro da cidade. Então aqui dentro da cidade já poderia ter recurso pra isso. Por isso que eu tô entrando agora na questão da política. Se der certo, maravilha. Se não der o certo, é porque realmente o pessoal não quer isso, quer outras coisas. Outras coisas são mais prioridade. E tentei, tá bom? Então se você apoia, né, essa questão desses projetos, dessa causa, entendeu em relação ao assunto, né, acompanhou até agora, gratidão, muito obrigado mesmo, porque é como eu disse, não tem como eu ir na casa de todo mundo. E também não tem como eu explicar cada um tudo isso que eu te expliquei pessoalmente, porque demora muito. Olha o tempo que durou esse vídeo. Imagina eu conversando com uma pessoa durante todo esse tempo e depois eu vou na casa de outra pessoa e converso. Eu tentei fazer isso, eu fui na casa de muita gente, conversei com bastante gente, mas o assunto rende. Aí a pessoa vai falar do cachorro dele, vai falar de outro, e vai falar sobre um problema, vai falar sobre outro. Então quando você assusta, já ficou três horas na casa da pessoa. Não deu pra você rodar, entendeu? Então pega esse link e compartilha pra aquela pessoa que gosta de cachorro, gosta de gato, é aqui da cidade de Francisco Sá, quer realmente pra gente correr atrás disso. Não tô falando, a gente vai correr atrás do canil. Se a gente conseguir o canil, as próximas administrações não vai poder fechar. Você tá entendendo? Esse preço fechado é problema, onde é que você vai colocar esses cachorros? Então não vai poder fechar. Então é uma coisa vitalícia, gente. Aí se vocês gostarem do meu trabalho, aí nas outras vai fortalecendo também. Sem problema, a gente continua. Caso um gostar, coloca o outro pra fazer melhor. Simples. Nesses casos, as pessoas são substituíveis. Substituir por outro, que vai fazer melhor. Outro que já tá há anos e anos trabalhando em relação a isso, né? Vai fazendo dessa forma. Mas primeiro, eu preciso do seu voto de confiança. Beleza? Tamo combinado? Não precisa falar com ninguém não. Só vai lá na 1 e digita lá. Esse aqui, ó. 55007. Esse aqui é o primeiro passo. O resto, pode deixar comigo. Ok? Porque dessa forma, eu vou chegar junto com o prefeito. A gente pode ter certeza que eu vou encher o saco. É hora de conversar em relação às coisas, né? Até mesmo os outros vereadores que entrarem, a gente pode conversar entre ali, em particular, sobre as causas, né? E tudo. E aí, o dia que tiver algum projeto, alguma coisa, eles já estão por dentro de tudo, né? E também a questão dos deputados também. Na hora que vier na cidade, dar uma atenção pra eles, falar em relação à situação, porque eles podem mandar recurso e a gente tá aplicando aí, né? Então, olha que maravilha, gente. E também a questão aí, teve até um amigo meu que mandou pra mim um dia aí, a questão de uma praça. Uma praça pet linda, maravilhosa. O pessoal leva os cachorros pra lá pra poder se divertir e tudo. E aqui no Francissar não tem tanta praça, mas não tem uma praça pet. Então, gente, você não tem noção do leque que isso aí pode virar mais pra frente, né? Muita coisa que o Francissar pode ter na área, né? É questão de cães e gatos, tá bom? Então, se você quiser novidades, dá uma força aí. Me fortaleça, que eu vou tentar fortalecer a cidade de Francissar, visando cada vez mais essa área dos cães e gatos.